Deputado Eduardo Cunha, por muitas vezes eu estive ali embaixo, enquanto o senhor presidiu a Câmara dos Deputados, me insurgindo contra o senhor quando utilizava o poder institucional da presidência para partir de um chicote institucional fazer com que direitos pudessem estar sendo restringidos. E eu podia voltar nesse microfone hoje, quando o senhor está aí embaixo, e eu estou aqui em cima, para fazer o mesmo. Mas, independentemente que esteja de costas, eu não farei. Eu poderia hoje dizer que, nesse julgamento, o senhor deve ser cassado pela agenda regressiva de retirada de direitos que estabeleceu no ano de 2015, mas eu não vou fazer isso. Eu podia dizer que a cassação do senhor deveria se dar pela utilização do cargo de presidente e de deputado que, por diversas vezes, fez para se proteger dos processos em relação aos quais o senhor é réu. E aí, eu poderia citar o caso da Crol, poderia citar o caso da advogada Cata Preta e um conjunto de outros casos. Mas, hoje, eu não farei. Não vou dizer que esse é o motivo e razão do qual o senhor deve ser cassado. Eu poderia utilizar esse microfone para dizer que o senhor deve ser cassado pela intimidação de adversários que sempre procurou fazer, utilizando o instrumento da chantagem como máquina de destruição de opositores. Mas, esse não é o motivo que faz, hoje, com que, vossa excelência, com que o senhor, deputado Eduardo Cunha, tenha que ser cassado. O senhor tem que ser cassado, deputado Eduardo Cunha. Eu me dirijo a todos os deputados e deputadas, porque, no que a gente ainda tem de Estado democrático, de direito no Brasil, o senhor, a partir da representação que foi apresentada pelo PSOL e pela rede, nos autos do que hoje foi apresentado no relatório, o senhor, sim, rompeu, quebrou o decoro parlamentar. Porque, não adianta negar, o senhor mentiu na CPI da Petrobras quando disse que não tinha contas no exterior. Muitos dos aliados que se utilizaram do poder institucional do senhor, quando tinha, naquela cadeira, a capacidade de fazer com que seus adversários pudessem estar sendo coagidos, hoje, não o defenderão. Mas nós, que ainda acreditamos que o Brasil deve ser um país onde o Estado democrático de direito seja regra e não a exceção, dizemos que o senhor deve ser cassado por aquilo que consta nos autos da representação e do que foi lido no relatório. O fora Cunha é a representação de algo que vai ser, logicamente, levado a todo o Brasil. Mas, deputados e deputadas federais, a cassação de Eduardo Cunha, nesse momento, com o voto sim, é a demonstração que nós não utilizaremos com ele algo que a Constituição não permite. A cassação de Eduardo Cunha vai ser feita no marco do Estado de Direito. Foi garantida ao... Conclui, presidente. Foi garantida ao deputado Eduardo Cunha o direito de defesa no Conselho de Ética, no Plenário da Câmara dos Deputados. Mas esse voto não é de quem é amigo ou de quem é inimigo. Esse voto é daqueles que acreditam que esse espaço institucional ainda serve em algum momento para reafirmar que o Estado Democrático de Direito não morreu no Brasil. Ainda. Ainda existe uma pequena lacuna, um pequeno espaço. e é exatamente por isso deputados e deputadas que acreditam que o institucional não deve ser utilizado como chicote, como chicote, repito, para fazer com que adversários sejam punidos. Deputado Edson Moreira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.